E aí galera, toma ideia, na boa né? Tô calmo, eu tô calmo, tô calmo É seguinte pessoal, desta vez simplesmente a gente vai falar de uma cena muito boa, ok? Vamos falar de negócios que o pessoal deixa pra dia seguinte O negócio que o pessoal pensa que não existe, pensa que será que é essa negócio de maduro, ok? Pessoal, é seguinte, países do outro mundo, países do continente europeu, enfim, vou dizer assim São países que estão a sobressair do sufoco, estão a arrebentar, ok? Estão a arrebentar Os jovens hoje em dia não estão pra sentar, não estão pra dormir, não estão a dizer o que? Por exemplo, tu vais pro Estados Unidos, o Estados Unidos um jovem com 20 anos de idade já é milionário Admira, você curte as camisetas da marca Dior O próprio dono da Dior não tem nem 25 anos de idade É um jovem muito pequeno, ele já é milionário Vamos falar de Elon Musk, Elon Musk é um jovem dos seus 58 anos por aí 60 Vamos falar de Michael Zuckerberg Michael Zuckerberg é um milionário Como é que ele sonhou pra chegar na vida de um milionário? Meu amigo, minha amiga, ele deixou de dormir, deixou de fazer fofoca, deixou de sentar, recar, de mamar, de papar Pum, levou a grana rumo ao empreendedorismo Meu amigo, é o seguinte, tu sai da sua zona de conforto, deixa de se acomodar, deixa teu vizinho, deixa tua mãe, deixa teu pai Esquece pra puta merda de família e comece o seu negócio Já, é que eu tô a falar contigo Fica muito tempo a dar vídeo com moleza, vídeo com papa, vídeo com água Hoje assunto é sério, então escute aí, inscreva-se no canal se não tá inscrito Ative o sininho se ainda não ativou, clique no like se ainda, comente aí E se tá vindo uma dica, faz no vídeo anterior Vai encontrar meu WhatsApp, manda uma SMS e a gente coloca aí E vamos colocar no grupo e a gente conversa com TikTok sem nenhum problema E vamos inspirar seus outros confortos rumo ao sucesso Meu amigo, minha amiga, era também, era também dizer pra ver que alguns dos meus aplicados estão a esquecer a vida de concorrer na polícia Concorrer na educação, concorrer na puta merda da agricultura Estão a abrir negócio, amigo Se você quer viver bem na vida, sonhe em ser empresário Se você não sonhe em ser empresário, não vai viver bem Todo, todo, todo aquele que é funcionário, vive na base de dívidas Se você não quer viver na base de dívidas, siga o meu exemplo Siga no canal, inscreva-se no canal, clique no like e tune no comentário Aquele abraço, tchau Fui